Música Vive no bairro T3. Interrompeu a escola devido a problemas de comunicação. Sem muitas opções, decidiu apostar num trabalho informal. Hoje, é cobrador de chapa. Trabalho em várias rotas, porque não tenho patrão fixo. Umas vezes faço museu Zona Verde, outras T3 Baixa. Faço museus em Petro também. Trabalho todos os dias, de manhã até a noite. Hilário é surdo de nascença, mas nunca perdeu a oportunidade de se socializar. Notamos isso pela forma como ele trata seus clientes. Para chamar os passageiros, Hilário socorre do famoso sinal usado pelos cobradores, que fazem essa rota e os passageiros só se apercebem que ele é surdo na hora do pagamento. Mas, até que os passageiros são compreensivos quando faltam moedas de troco. A atividade de Hilário constituiu surpresa, tanto para sua família, quanto para qualquer pessoa que o visse pela primeira vez. Ouvir que era cobrador. Começou no ano passado, mas não sei como ele trabalha. Só ele e o motorista é que sabem como fazem. Com o dinheiro que ganha, Hilário ajuda a sua família, mas está igualmente a economizar para a chegada do seu bebê. No ano passado, em cada 100 moçambicanos, 22 estavam desempregados. 40% deles jovens. Avançou a página online economiaglobal.com